E aí Muito bem, aquele abraço pra você amiga internauta conectada aqui na página Oficial NBHB. Vamos chegando com mais emoções de mais uma partida válida pela quarta etapa do Circuito Brasileiro de Beach Handball. Mas antes, vamos com informações, a Ana junto comigo aqui nessa transmissão interagindo e participando e trazendo detalhes importantes. Olha aí a galera que tá acompanhando comigo aqui, o grande Marcinho, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Handball de Areia. Marcinho, um jogo emocionante contra a equipe do Buds. O que você espera agora pra essa grande final da quarta etapa do Circuito Brasileiro aqui em Paranaguá? Bom, a etapa tá se mostrando muito equilibrada, muitos jogos decididos no shootout ou no último segundo. O Buds tá fazendo um grande trabalho, é uma equipe jovem e tá conseguindo equilibrar com todo mundo. Ganhou do Rio ontem e quase ganhou da gente agora. Então assim, tô muito feliz que o Beach Handball Brasileiro tá crescendo pra região sul do país também e a gente tá se desenvolvendo. Afinal, eu ainda não sei contra quem vai ser, não consegui ver o outro jogo lá. Tava no final de 360 contra o Português. É, mas de qualquer forma, tanto o Português quanto o 360 são equipes fantásticas, de altíssimo nível com os jogadores de Seleção Brasileira. Então eu espero que seja um jogo muito bom. E pra você, enquanto técnico de Seleção Brasileira, é muito importante a inserção dessas novas equipes no circuito, pra incrementar o circuito. E o que você tá achando da preparação desses atletas a nível nacional? Bom, sem dúvida, um dos principais motivos de eu estar na maioria das etapas é pra ver novos talentos. A gente tá sempre em busca de atletas com perfil de Seleção Brasileira. Isso envolve uma forma física adequada, tamanho dependendo da posição e principalmente estar jogando no circuito. As pessoas que têm talento, mas que não estão no circuito, eu infelizmente não consigo enxergar. Então, por isso que é tão importante a participação dessas novas equipes. Fico muito feliz de ver um número tão grande de equipes. Três aqui do Paraná, então muito legal. E espero poder convocar meninas de times diferentes, de estados diferentes. Porque é isso que incentiva a prática do beatin' handball nacional. Tá aí Marcinho, técnico da Seleção Brasileira Feminina. Muito obrigada pela participação. E vamos lá que o jogo tá fervendo. Semifinal na quadra principal, APA Paranaguá, APA SESPOR Paranaguá, contra a equipe de Niterói. Niterói Rugby e APA SESPOR se enfrentando agora, neste momento, aqui na Arena do Aeroparque, na cidade de Paranaguá. O time da casa é a APA, APA SESPOR, jogando com o apoio do seu torcedor. Enfrentando uma grande equipe, a equipe do Niterói Rugby. É a APA que vem. Aí o Bruninho, pro Hugo. E a intervenção feita, o bloqueio realizado. Na chegada ao ataque. Tentava executar a jogada, a equipe da casa. Vale vaga na grande decisão. É a semifinal na sua tela. Você curtindo todas as emoções. Hugo. Faz a aproximação, Bruninho. A infiltração. Bola pro gol. Bola pra rede. Na movimentação do Ellington. E aí o Niterói chegando. Bola pro gol. Natan. É gol lá, é gol. Aqui também. Placado de igualdade, 4x4. São as emoções do primeiro set. Aí o Bruninho faz o passe pro Hugo. Vem pra movimentação da jogada. Aí o Hugo. A bola acabou escapando. Perdeu o controle da bola. Contra-ataque agora. Vem o Niterói. Aí o giro. E a bola não entra. E aí tá marcado. A infração e a irregularidade. É, ele... Arbitragem sinalizando que o defensor de Paranaguá, atleta João, número 5, cometeu a falta. Pisou na área pra efetuar o bloqueio. Tá aí agora atletas de seleção, hein. Cabelo, atleta de Niterói, contra o Cris, goleiro de seleção brasileira. Aí autorizada a cobrança. Bola pro gol. Renan. Manda a bola pra rede. Manda a bola pro gol. Desce agora aqui, pirapa, se espora. Vai girando, vai fazendo a movimentação, Bruninho. Prugo. Bruninho. Ele escapa da marcação. Fez o passe. Tentou. Aí o arremesso de longe. Na trave. Olha aí, jogo tenso, jogo pegado aqui em Paranaguá. Não se esperava menos pra uma semifinal da etapa do Circuito Brasileiro. Enquadra atletas de seleção brasileira, tanto pra equipe da APA Paranaguá, quanto pra equipe de Niterói. Na equipe de APA Paranaguá, temos Gulliver, número 12, seleção brasileira. Nosso grande, grande especialista, Bruninho, número 7, seleção brasileira. Cris, goleiro também, nossa seleção brasileira. Além do atleta defensor Vinícius Furigo, atleta de Paranaguá. E aí a bola pra rede. Muita vibração. No arremesso do Pedro. Pedro manda a bola pra rede. Aí a movimentação da jogada. Aí o Hugo. E a defesa sendo realizada. A defesa do Bruno. Parte agora a equipe do Niterói. Na entrada na área, a arbitragem já paralisa. Falta de ataque ali. Bruno acabou fazendo uma falta de ataque em cima do defensor de Paranaguá. Legal. E lembrando, né, Ana, que temos o Flávio Assis. Ele que é um árbitro internacional. Exato. Tantos, temos até atletas internacionais que atuam no cenário internacional. Como também a nossa arbitragem. A nível internacional presente aqui. Na quarta etapa do circuito brasileiro de handebol de areia em Paranaguá. É a presença do Flávio, árbitro internacional, IHF. Aí a movimentação da jogada. A finalização. Vai pro ataque agora. Você curtindo as emoções. Do primeiro sete vale. Vaga na final. Apa C-Sport e Niterói Rugby se enfrentando. Aí a finalização. Bola pro gol. Bruno. Bruno manda a bola pra rede. Bruno mandando muito bem pela esquerda aqui do time da APA. Com uma grande barreira pela frente. Budega, goleiro de seleção brasileira atuando pela equipe do Niterói. Com o defensor Tuller também, atleta de seleção brasileira. Grandes estrelas disputando essa semifinal. E aí vai trabalhando a bola a equipe do Niterói. Vale e vaga na grande final. Na quarta etapa do circuito brasileiro de Beach Handball. Desce Niterói. Aí acabou perdendo o tempo na finalização. Chegou na marcação o Forigo. E houve o choque, houve o contato. Acabou sentindo o atleta da equipe do Niterói. Na quadra 2, São Gonçalo está com dois pontos à frente da equipe do Rio de Janeiro. Por aqui, falta tiro de 6 metros a favor da equipe do Niterói. Tiro de 6 metros que favorece a equipe do Niterói Rugby. Se apronta para executar o Renan. Renan. E aí a defesa executada. A defesa feita pelo Cris. Um paredão chamado Cris. Consegue a boa intervenção. Cris, um grande goleiro. Um dos melhores do mundo na modalidade. Referência para quem está assistindo. Grande atleta de seleção brasileira. E aí a bola para a rede. Bruno. Na boa movimentação. Pela esquerda. Manda a bola. Para o gol. Aí vai girando a jogada. A movimentação, aproximação. Vai trabalhando a jogada. Aí a bola. Arbitragem vai lá, paralisa. Arbitragem do Flávio. Você curtiu as emoções do Beat Handball. Aqui na página NBHB. É o novo Beat Handball Brasil. Abra a jogada dessa agora a equipe do Niterói Rugby. Vai girando de um lado para o outro. Trabalha a bola. A bola chega até Natan. A infiltração e a defesa executada. A defesa de Paranaguá optando por fechar bem o meio, pagando para as pontas. Confiando na defesa do goleiro Cris. Desce de novo a equipe do Niterói. A infiltração no meio. O bloqueio funcionando. Um paredão é montado ali à frente. E a defesa da equipe da Apacespor vai suportando a pressão. O ataque do Niterói Rugby. E aí a bola para fora. Na chegada do João. Dessa equipe da Apacespor. A movimentação do Bruno para o Bruninho. Bruninho para o Bruno. Bruninho. Vai trabalhando a jogada. A infiltração da jogada. O passe feito. A bola não entra. Agora o Jota chegava fechando lá pela direita. E a bola acabou não entrando. É o contra-ataque agora. Aí o giro e a defesa. Mais uma defesa feita. Pelo Cris que vai se destacando nesse sete. O Cris muito confiante aí na jogada. Pagando para o arremesso lateral. Aí a arbitragem chama a atenção da equipe de Niterói. Que está se cedendo um pouquinho nos comentários. Vamos para o jogo. O negócio é jogar. O jogo está lindo. Grande semifinal. Grande semifinal. E aí a chegada. Bola para o gol. Da equipe do Niterói Rugby. Na chegada do Thiago. E agora a chegada. Vai girando. A movimentação do Jota. A bola toca no solo. Não entra. E agora a resposta do Niterói Rugby. Fala a bola ganha mais tempo. Tenta ali a aproximação do jogador. Faz a movimentação. Vai trabalhando. Vai girando a bola de um lado para o outro. Aí a bola para a rede. Muita vibração. Do jogador Pedro. Niterói está consciente do placar ali. Está gastando um pouquinho de tempo. Acabando esse finalzinho aqui. Já fica difícil para a equipe de Paranaguá. Não pode perder chances. E aí chega a equipe de Paranaguá. Bola para o gol. Bola para a rede. Na chegada ao ataque. Que jogo. Uma disputa bastante acirrada. Vale vaga na decisão. É isso aí. Não se esperava a menos de uma grande semifinal. Duas excelentes equipes aí que estão buscando a classificação para a final no Espírito Santo. Vem a equipe do Niterói agora. Vai girando a bola. Vai girando a bola de um lado para o outro. A movimentação. Aproximação. E a bola não entra. A bola não entra. E agora vai para o ataque. A equipe da Apacespor faltando um minuto para o término deste primeiro set. Jogo tenso que vale agora aquela equipe que erra menos. E tiver mais precisão do arremesso. Sem dúvida aí a experiência de ambas as equipes é que vai determinar o final do set. E aí vem a equipe da APA. Aí a finalização do Wellington. Gol da APA. Vem Niterói. O bloqueio é feito. A intervenção é feita. Que jogo, hein? Que jogo digno de uma semifinal. As duas equipes proporcionando uma bela partida. Restando 30 segundos apenas. E agora um pedido de tempo. Pedido de tempo sendo realizado. E agora, no que vai restar deste 30 segundos pela frente? Concentração total, né? Foco das duas equipes. Luica pede tempo agora para administrar a posse de bola da equipe do Niterói. Rugby. Que com certeza vai gastar um pouquinho do tempo para finalizar. Garantindo para se colocar no placar. Dois pontos à frente da equipe de Paranaguá. Paranaguá agora, além de montar uma estratégia de defesa. Tem que pensar muito bem na recuperação desta posse de bola. Contar também um pouquinho com a sorte. E acreditar no possível erro da equipe de Niterói. Para efetuar um contra-ataque. Legal o placar de igualdade na pontuação 14 a 14. Tem informação aí, Ana? Quadra 2, São Gonçalo, à frente da equipe do Rio de Janeiro. E agora desce para o ataque a equipe do Niterói. Rugby. Restando poucos segundos. 30 segundos apenas. Vai para o jogo. Vai trabalhando a jogada. A movimentação, a aproximação. Aí a finalização para o gol! Pedro, manda a bola para a rede. Bola para a rede. Está em vantagem a equipe do Niterói. Um novo pedido de tempo agora por parte da comissão técnica da APA. E agora muda o panorama do jogo. Exatamente. São 15 segundos para o final do primeiro set. Dois pontos de vantagem para a equipe do Niterói Rugby. A equipe da APA agora tem que ter um pouquinho de tranquilidade. São 15 segundos que podem determinar o resultado desse primeiro set. Se empatar, nós teremos aí então o gol de ouro. Quem fizer, leva. E agora restando apenas 15 segundos para o término do primeiro set. Quem leva, melhora. A posse de bola agora favorece a equipe da APA Céspora. Que vai partir para o ataque. Na reta final. Jogo reiniciado. Vai para o jogo. Bruninho. Abra a jogada, sai a movimentação do Bruno. Bruno. Girou. Mandou. Fez o passe. A bola para o gol. Gol da equipe da APA. Wellington. E agora, tudo igual. Gol de ouro. Vai decidir o primeiro set. Haja coração, meu colega. A protótipo de comentarista aqui, porque nem nunca fui. Parnanguara de coração. Manter os nervos tranquilos. Fica complicado. Sabia que o Bruninho ia jogar essa bola ali no pivô. Bem efetuado. Vamos para o gol de ouro. Vamos para o Golden Goal. O gol de ouro. que vai decidir o vencedor deste primeiro set. Bola para o alto. Bola em jogo. A vantagem é da equipe do Niterói. Fica com a posse de bola. Vai trabalhando. Vai para a movimentação. Vai girando a bola de um lado para o outro. Trabalha o Natan. Natan faz o passe. Abra a jogada. Sai para a aproximação. Natan. Aí o passe. A bola não entra. E aí a arbitragem acaba paralisando e marcando irregularidade. Ah, então. Ele indica que o defensor de Paranaguá, o atleta João, estava dentro da área quando o Pedro arremessou. Então agora vamos lá. Cabelo contra Cris. Decisão do primeiro set. Se fazer, acaba. Renan. Autorizado. Gol. Gol do Niterói Rugby. Que vence. O primeiro set em um jogo eletrizante. Um jogo emocionante. Daqui a pouquinho as emoções. O segundo set. Neste primeiro, a equipe do Niterói levou vantagem. Isso aí. Um grande set das duas equipes. Tanto a APA quanto a equipe do Niterói muito focadas. Imprimindo um grande volume de jogo. É um nível técnico legal pra caramba. Que grandes atletas. Atletas que figuram na seleção brasileira atuando nessa semifinal. Vamos buscar agora informação da quadra dois. Onde lá está jogando o Rio de Janeiro contra a equipe de São Gonçalo. Por enquanto aqui, Niterói na frente. Legal. E daqui a pouco todas as emoções do segundo set. Vamos abraçando aqui os internautas. Interagindo com a gente. A Tainá. A Nicole, o Antônio, a Rita, Seabra. O Felipe Ferreira. São os internautas interagindo e mandando mensagem. Comigo aqui, Luiz, responsável pela arbitragem dessa etapa do Circuito Brasileiro de Randebol de Areia. Me conta um pouquinho como é que foi a preparação dessa arbitragem. A gente sabe que tem tantos aqui. É árbitro internacional, mas também a arbitragem estadual. Como é que foi a preparação dessa equipe pra essa etapa do Circuito Brasileiro? Bom dia, né? Foi bem bacana. A gente fez um dia de curso. Onde a gente teve uma capacitação teórica e depois prática. Eles viram muitos vídeos. A gente fez um trabalho intenso com eles lá no hotel. E depois a gente veio pra cá e fez toda a parte prática. A gente tá tendo o circuito, a felicidade de usar essa etapa do Circuito pra poder desenvolver esses árbitros do Paraná. Que tem muita qualidade. Muita qualidade. Vocês estão vendo a qualidade nesse jogo. É um árbitro muito concentrado. A gente tem um árbitro internacional apitando. Mas a gente tem um árbitro que é do Paraná, que tá apitando junto com ele. E é um árbitro de uma qualidade incrível. Lá na outra quadra a gente tem a mesma situação. A gente acredita que vai deixar bons árbitros aqui no Paraná. E que se a gente der prosseguimento com esse trabalho, o Paraná no futuro vai ter muito bons árbitros em nível internacional também. Tá bom? Obrigada, Luiz. Tá aí. Muito obrigado então, Luiz. Mestre da parte técnica que cuida da nossa arbitragem aqui do Circuito Brasileiro de Randebal de Areia. E agora, bola em jogo, torcedor. Vamos curtindo as emoções do segundo sete. Vale vaga na final. Aí o Eliton. Gol da equipe Rapa. A bola encontra as redes pela primeira vez neste segundo sete. O tempo vai passando, você curtindo as emoções da grande semifinal valendo vaga na grande decisão da competição. Aí o arremesso de seis metros. Bruninho. Bruninho na parada. Se apronta para arremesso. Manda pro gol, pra rede. Excelente cobrança do Bruninho. Dois atletas aí de seleção brasileira se encarando nessa semifinal aqui em Paranaguá. Grande semifinal. Aí o Bruninho de novo. Manda a bola contra o goleiro. Fica presa no bloqueio. Aí o contra-ataque. Bola pro gol. Renan. Manda a bola pra rede. Esse jogo vai ser decidido nos detalhes, né? Aquela equipe que errar menos, que tiver mais consciência dos seus movimentos e controle da situação e que vai vencer. E aí o bloqueio. A defesa executada. Vai girando a bola. Vai trabalhando. A equipe do Niterói. Aí a movimentação, a finalização pro gol. Thiago, manda a bola pra rede. Informações da quadra dois. Primeiro sete a favor da equipe de São Gonçalo. E agora vem a equipe da APA. Também atacando. A arbitragem vai lá, paralisa. Já marcou. Uma irregularidade. Deu exclusão pro Thule. Alegando que o Thule, no momento do bloqueio, tocou o braço do Gulliver. E agora vem a equipe do Niterói. Descendo pro ataque. Rola a bola. Ganha mais tempo na TAM. Gol do Niterói. Aí arremesso de longe. Se recupera da jogada. Forte demais o passe. Aí não consegue dar sequência na jogada. É uma troca de gols, né? As duas equipes imprimindo um ritmo acelerado nesse jogo. Um grande volume de jogo. Com a mudança agora para a Naguá puxando. Matheus Cardoso, atleta com a camiseta número nove. Pra armação esquerda. Vai a movimentação agora. Vai pro ataque. A equipe da APA se espora. Abra a jogada. Bruninho. Faz o passe. O Wellington tentou mesmo. Perdendo o tempo da bola. Tentou a finalização. Não conseguiu. E aí o Cabelo. Manda a bola pro gol. Gol da equipe do Niterói. Que jogo. Jogo eletrizante. É. A equipe do Niterói muito precisa na conclusão dos seus arremessos. Errando muito pouco. O que tá dificultando a atuação da defesa de Paranaguá. Vale vaga na grande decisão. Você curtindo as emoções. Da quarta etapa do circuito. Brasileiro de Beach Handball. Evento acontecendo aqui na cidade de Paranaguá. Cidade mãe do estado do Paraná. Desce pro jogo agora a equipe do Niterói. Vai trabalhando a jogada. Aí o arremesso. Do Thiago. Contra a rede. A bola toca na rede. Amplia a pontuação agora a equipe do Niterói. Que jogo hein galera. É. Cris. Atuando aí no gol de Paranaguá. Com certa dificuldade. Porque os arremessos da equipe do Niterói. Estão vindo. Com uma força e com um direcionamento muito preciso. Vamos lá. Tem muito jogo pela frente ainda. Tem muito jogo pela frente. Desce que brapa. Bruninho. Tentou resolver a parada. Arbitragem já paralisa. Passe de bola da equipe da APA. Que desce. Bruninho. Vai trabalhando a jogada. Vai fazendo a movimentação. Aí o Jota. Bola pro gol. Da equipe da APA. E o Niterói. Vai pra movimentação agora. A aproximação do lance. Thiago. Vai fazendo o passe lateral. Movimentação. Vem buscar ali o jogo. O Natan. Aí o Natan. Natan. Gol. Do Niterói Rugby. Vale vaga na decisão. O jogo. Começa a ficar dramático a cada minuto que passa. O Natan. Ele vem ao longo do circuito. Se mostrando muito rápido. Nessa atuação pelo centro da equipe do Niterói Rugby. Mandando muito bem. Segue agora o jogo no ritmo acelerado. Houve uma dúvida. Houve uma dúvida agora. O Cris. Escapou a bola do mundo do Cris. E foi pra dentro do gol. Eles estão dando a entender que foi gol. Mas não foi. Segue o jogo. Tire de meta pra Paranaguá. Vamos atualizando o placar. Então 12 a 10. 14. É isso. Exato. A arbitragem foi lá. Conversou com a mesa. Atualiza o placar agora. Bruninho. Bola pro gol. Gol da equipe Rapa. E agora vem pra movimentação. A equipe do Niterói. Chegamos na metade do seguro sete. Cinco jogados. Restando outros cinco. Aí a finalização. E a defesa executada. Vai pro jogo agora. Pra movimentação. A equipe da Rapa. Bruninho. Rola a bola. Ganha tempo. Faz o passe pro Jota. E aí o bloqueio. Subiu. O bloqueio feito. Pelo Luan. Muita vibração do Luan. Aí vai girando o jogo. A equipe da cidade de Paranaguá. Bola com ele. Bruninho. Ele rola a bola. Ganha tempo. Procura liberdade na jogada. A arbitragem paralisa. E a posse de bola da equipe do Niterói. Que chega. Sempre com perigo. Aí a tentativa da finalização. E a arbitragem paralisa. A arbitragem paralisa. E marca. O arremesso de seis metros. O Renan. O cabelo. Se apronta. Para fazer a cobrança. Aí a bola. Vai fazer a cobrança. Na trave. Na trave. Na trave. Vai virando a jogada. A movimentação. A aproximação. A equipe do Niterói. Aí o passe feito. O bloqueio foi feito. A intervenção. Fica com a posse de bola. A equipe da passe espora. 14 a 12. Sete minutos. Sete minutos jogados. Sete minutos jogados. Busca aproximação. A movimentação. A movimentação. Aí vai girando a jogada. Vai trabalhando a finalização. E a defesa executada. A defesa executada. E agora. Marcado. Pela arbitragem. O arremesso. De seis metros. Na bola. O Thiago. Thiago. Com o braço esquerdo. Bola para o gol. Bola para a rede. O arremesso com a direita. Na verdade. A bola encontra a rede. Vai para o fundo. Do gol. Aí o passe feito pelo Jota. A finalização para o gol. Gol da equipe. De Paranaguá. Oito minutos jogados. Restando dois. Vai trocando passes. A equipe do Niterói. A defesa feita. A sobra o giro. Bola para o gol. Do Niterói. Vai girando o Bruninho. Trabalha a jogada com o Jota. Bruninho de novo. Aproximação. Está jogada com o Bruno. E o Bruninho. Gol da equipe Rapa. Desce o Niterói agora. Vai girando. Dezoito a dezoito. Vem para o jogo Niterói. Concentração total no sistema de defesa da Rapa. Aí a finalização. Bola para a rede. Gol do Niterói. Tiago. Manda a bola para a rede. Vem aqui para o Paranaguá. Agora restando um minuto apenas. Vai girando a bola. Furigo fez o passe para o Bruninho. Para o Jota. A gente vai girando. No lance. E aí. O lance. Favorece a equipe da Rapa. Bruninho. No arremesso. De seis metros. Bruninho. Autorizado. Para o gol. A bola em contra a rede. Restando 45 segundos. A pontuação está empatada. Vai para o jogo a equipe do Niterói. Vai girando. Deu bloqueio. O bloqueio subiu lá em cima. O grandalhão Wellington. E aí a sobra. A tentativa da finalização. E a defesa realizada. O torcedor vibra. E vibra muito. Aqui na cidade. De Paranaguá. Você curtiu as emoções. Curtiu todos os detalhes. Do handebol. De areia. É o beat handebol. Jogo parado daqui a pouquinho. Vamos acompanhar a reta final do segundo sete. Segura o coração aí, torcedor. Vale a sua torcida. O jogo vai ser reiniciado. Placar de igualdade na pontuação. Posse de bola da equipe da APA. Que vem com o apoio do torcedor. Abra a jogada, Bruno. Bruninho. Esse é o Jota. Bruninho faz a passagem. A movimentação da jogada. Bruno. Ajeita a finalização. A bola vai para fora. A bola vai para fora. A bola vai para fora. Após o de bola. Favorece ainda. A equipe da APA. Vai para o ataque. A equipe da APA. Aí for e... Gol! Gol! Gol da equipe da APA! No arremesso do forigo. Bola para o fundo da rede. Muita vibração do torcedor presente aqui na arena do Aeroparque. De Paranaguá. Você curtiu as emoções? Todos os detalhes? E aí é encerrado o segundo sete com vitória da equipe de Paranaguá. Vamos para o chute-out. Para conhecer o finalista da quarta etapa do circuito brasileiro, Dimitri Handebal. No chute-out. Iremos conhecer o finalista, o vencedor deste confronto. Segura o coração aí, torcedor. Audiência maciça acompanhando a nossa programação, acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook para todo o planeta. Vai ser iniciada a cobrança do chute-out. Com a equipe do Niterói, que vem com o Marcelo. Mandou para a rede! Marcelo Tuller! Manda para o gol! Coloca em vantagem a equipe do Niterói Rugby no chute-out. E agora parte para a cobrança do chute-out. A equipe da APA se espora. A equipe da APA agora tem a seu favor o chute-out. Vem com a bola, Bruninho. O Ellington girou, escapou da marcação. Mandou para o gol! Gol! Gol da equipe da APA! O Ellington para o fundo do gol. Deixa tudo igual também na cobrança do chute-out. É a semifinal, valendo vaga na decisão. Parte agora. Aí o Thiago recebeu a bola, girou, mandou para o gol! Gol do Niterói Rugby! É dele, Thiago! Agora parte para o chute-out a equipe da casa. A equipe mandante, a equipe da APA se espora. Aí a movimentação da jogada, Bruninho. Arremessou de longe, acabou errando. Optou em arremessar, não devolveu a bola para o Jota. E aí acabou mandando para fora. Olha! Tem a chance agora, a equipe do Niterói de ampliar a vantagem. Aí o Renan Cabelo! Gol do Niterói! Renan, com toda a frieza e tranquilidade, manda a bola para a rede. Seis a dois. A pontuação do chute-out é parcial. Bruninho, devolve para a furigo. Aí o giro do furigo, arremessou, a bola não entra! O furigo arremessou, tentou, tirou o peso da bola. A bola tocou no solo, perdeu a força e não entrou. Vamos só trazer informações em relação a outra semifinal. O Rio e São Gonçalo também decidindo no chute-out. Vem o Niterói agora, bola para a rede! Bola para o fundo da rede, bola para o gol, Pedro! Brasileiro, coloca a equipe do Niterói Rugby na decisão da quarta etapa no circuito brasileiro. Dimitri Handball conquista a vaga na decisão. A equipe do Niterói vai decidir o título. E com fortes emoções, encerramos mais uma transmissão, deixando aqui um forte abraço. E convidando você a permanecer conectado aqui na página NBHB, com todas as emoções do circuito brasileiro de Dimitri Handball. EstocolIncala empresa, obit Building embiúnia beau, Pedro! Sapuca e simbol em vocês? Indicou Bola para a área presencial,